bom dia meus amigos aqui ó no canal do por aí com belão alguém sabe que fruta que é essa aqui é uma fruta acho que é né vocês sabem que fruta que é essa aqui esse aqui é o piqui aqui ó piqui o piqui olha só essa árvore como é que tá lotada de piqui eu não gosto eu não sou chegado a piqui é um tempero muito forte né pessoa faz comida né é geral depende né mas os mineiros goianos né e aqui ó e aqui na paraíba acho que tem meus amigos conterrâneos de paraíba olha o tamanho desse bitelão aqui ó nossa não sei se dá para ver olha só grande demais não treme aqui cadê o pessoal isso daqui é piqui e isso daqui é piqui tomate olha só olha olha o tamanho desse aqui pessoal a minha mão aqui ó isso aqui com certeza com certeza tem umas três gemas aqui é gemas que você fala nossa gente é muito bom viu é legal eu não gosto mais admiro as pessoas que que comem isso aqui é muito bom um abraço aqui ó aqui é aqui no campo buriti minas gerais turmalina